Olá, vejo os destaques de hoje do Assembleia em Foco, segunda edição. Os assuntos debatidos na sessão plenária desta quinta-feira, Solene homenageia o ministro do esporte, André Fufuca. Os preparativos para o arraial da Assembleia. E no Arte do Mará, o trabalho de um casal de artesãos na confecção de personagens decorativos do nosso São João. O Assembleia em Foco, segunda edição, está começando. Durante a sessão plenária de hoje, entre os assuntos debatidos, os parlamentares falaram sobre o Fórum Nordeste de Agricultura Familiar, a criação da Frente Parlamentar em Defesa do Agronegócio. E na ordem do dia, foi aprovado o projeto de lei que reconhece o festejo de São Raimundo Nonato dos Mulundus como patrimônio cultural e imaterial do Estado. O deputado Carlos Lula foi o primeiro a se pronunciar. Falou sobre o projeto que tramita na Câmara Federal que prevê pena de homicídio para quem realizar aborto em caso de estupro. 61% das vítimas de estupro no país, deputado Arnaldo, tem entre 0 e 13 anos. São crianças. Crianças. De cada 10 crianças, 6 foram violentadas sexualmente por familiares. Agora, com esse projeto de lei, a criança vítima de estupro vai ter que virar mãe do filho do estuprador. Isso é um absurdo. Absurdo. E a sociedade tem que se mobilizar para não permitir que esse retrocesso passe no Congresso Nacional. O deputado Júlio Mendonça destacou a realização da 22ª reunião do Fórum Nordeste da Agricultura Familiar Eugênio Peixoto em São Luís. E nós precisamos valorizar, dar visibilidade, mostrar para a sociedade a importância da assistência técnica e extensão rural para o estado do Maranhão, para a organização desse estado enquanto o estado é desenvolvido, do qual nós queremos e lutamos combatendo os indicadores sociais, tendo em vista que grande parte da pobreza do nosso estado está na zona rural. O deputado Soldado Leite reforçou que continuará lutando por avanços na valorização de policiais e bombeiros militares do estado. Nós estaremos nessa semana dialogando com o secretário de Segurança a gente pensa em um projeto destinado à saúde mental dos militares. Nós precisamos ter conhecimento do tamanho do adoecimento da nossa tropa nós precisamos saber quantos policiais estão afastados para tratamentos psiquiátricos e pensar uma política pública que venha contemplar os interesses desses trabalhadores. Já o deputado Dr. Iglesio anunciou a criação de frente parlamentar em defesa do agronegócio. Um dos maiores geradores de receitas para o estado não tinha representação na Assembleia em todo esse período. Então, agora tem uma frente dedicada com parlamentares que têm entendimento disso, como o deputado Florencio Neto, o deputado Arnaldo Melo, o deputado Ariston. Então, essa frente tem uma importância muito grande porque ela dá voz a muitas vezes quem é vilanizado na sociedade que é quem tem o monopólio dos grandes meios de produção e gera tanto recurso para o estado e também alimentos para o Brasil. Na ordem do dia, os deputados aprovaram o projeto de lei da presidente Iracema Vale que declara e reconhece o festejo de São Raimundo Nonato dos Mulunduns como patrimônio cultural e imaterial do Maranhão. Durante a sessão plenária, tomaram posse os deputados Adelmo Soares e Miltinho Aragão. Eles assumem o mandato, respectivamente, no lugar dos deputados Daniela e Rafael, ambos licenciados. Na tribuna, eles agradeceram pelas boas-vindas do parlamento. Nós estamos muito felizes, né? Agradecer ao governador Carlos Brandão, a deputada Daniela que fizeram esse gesto para que a gente pudesse estar aqui hoje sempre com o objetivo de defender os interesses da população do Maranhão muito otimista, muito alegre, muito feliz e tenho certeza que a gente vai, juntamente com os nossos pares fazer com que o trabalho continue forte e firme em prol do povo do Maranhão. Primeiro dizer que fico muito agradecido pela oportunidade farei todo o esforço para honrar o mandato aos maranhenses, a todos que confiaram em mim, esta oportunidade muito honrosa dessa Casa Legislativa do Maranhão. Ajudar o nosso Estado, ajudar o nosso governador Carlos Brandão a fazer, a implementar as políticas públicas que o Maranhão precisar. Estamos juntos. E após a sessão ordinária, foi realizada uma solene em homenagem ao ministro do Esporte, André Fufuca, que recebeu a medalha Manoel Beckmann, maior honraria do Legislativo Maranhense. O ministro André Fufuca recebeu a medalha Manoel Beckmann, maior honraria da Assembleia Legislativa do Maranhão, concedida a personalidades que contribuíram para o desenvolvimento do Estado. Um ato que aumenta muito a nossa responsabilidade perante o Estado, principalmente uma casa de onde eu comecei na vida pública, onde eu comecei a minha história e, acima de tudo, o desejo de melhorias eternas pelo nosso Estado. Pode ter certeza que a gente saberá honrar da melhor forma possível essa condecoração que é feita no dia de hoje. Iremos batalhar para que ela seja corriqueiramente respeitada pelo nosso mandato. A gente ocupa o mandato de deputado federal, estamos agora como ministro, mas sempre lembrando do Maranhão e do Edwin Anderson. A homenagem foi indicação do deputado Davi Brandão e aprovada por unanimidade pelos colegas parlamentares. Foi um trabalho que ele tem desenvolvido com a deputada estadual, com a deputada federal, e é uma homenagem muito justa para quem sai daqui do Estado do Maranhão e dá a sua parcela de contribuição para o nosso Brasil, para o nosso presidente Lula, e tem feito um trabalho de excelência. Vamos fazer, exatamente, acho que um dos momentos mais importantes da história da Assembleia Legislativa do Maranhão, que é a homenagem a esse filho ilustre, a esse brasileiro ilustre que contribuiu com o desenvolvimento do país e, acima de tudo, do Estado do Maranhão. Formado em Medicina, André Fufuca sempre teve aptidão para a carreira política. Em 2010, com 21 anos, foi eleito o deputado estadual mais jovem do Brasil. Em 2014, elegeu-se deputado federal. Ficou por três mandatos, chegando a ocupar o cargo de vice-presidente da Câmara. Desde 2023, é ministro do Esporte do governo Lula. A presidente Iracema Valle, que conduziu a solenidade, destacou a importância do reconhecimento do parlamento estadual ao trabalho do ministro André Fufuca. O ministro que já foi deputado estadual, é deputado federal, é ministro de Estado, está sempre presente no Maranhão, está encarando uma missão por todo o país de democratizar as práticas esportivas. Então, é prata da casa, é com muito orgulho que o parlamento dá a maior honraria da casa, que é a medalha Manoel Beckmann ao ministro André Fufuca. O diretor de Relações Institucionais da Assembleia Legislativa do Maranhão, Marcos Brandão, também prestigiu a solenidade no plenário, na GBI. Nada mais justo que receber essa honraria de um maranhense guerreiro como Manoel Beckmann. Então, fico muito feliz e não poderia faltar e registrar a minha presença e a minha felicidade por ele receber essa grande homenagem. Secretários de governo participaram da cerimônia e destacaram a importância da homenagem ao ministro André Fufuca. Parabéns ao ministro Fufuca pelo que ele representa, pelo que ele faz pelo Brasil e especialmente pelo Maranhão. E parabéns também ao deputado Davi Brandão pelo senso de oportunidade para fazer essa homenagem tão justa. André Fufuca que tem trabalho prestado pelo Maranhão como deputado estadual, deputado federal e agora como ministro do esporte, ajudando o presidente Lula em todo o Brasil. Em especial, aqui o Maranhão já trouxe várias obras e ações e tem sido um grande parceiro do governador Carlos Brandão, da presidente Tiracema e tenho certeza que vai continuar reforçando essa parceria. Parabéns André Fufuca, você merece a medalha Manoel Beckmann por todo esse serviço prestado ao Estado do Maranhão. E você vai ver no próximo bloco os preparativos para o início do Arraial da Assembleia. No Arte do Mará, o trabalho de um casal de artesãos na confecção de personagens decorativos do nosso São João. A gente volta já. A estrutura do Arraial da Assembleia já está sendo montada no estacionamento da Alema. Além das barracas que já estão sendo preparadas, o plano de acessibilidade e segurança será uma das prioridades deste ano. Os preparativos para o Arraial da Assembleia Legislativa estão a todo vapor. Faltando uma semana para o evento, a estrutura ganha forma com as barracas que já estão sendo montadas. A expectativa é muito positiva. A gente está avançando nos preparativos. Como vocês podem ver aqui, já tem barracas prontas, a palha está sendo colocada, montagem das estruturas. A gente cuida também da acessibilidade e a gente quer fazer nos dias 20, 21, 22, 23 uma grande festa, que é como é o São João do Maranhão. O diretor de administração da Alema visitou a área do estacionamento destinada à Festança Junina. Ele destacou como diferencial o plano de acessibilidade e segurança para receber os visitantes. E revelou uma das novidades deste ano, a participação dos servidores como uma das atrações principais do Arraial. Esse ano nós vamos ter um evento especial, que é a nossa quadrilha. Vamos ter uma quadrilha dos servidores, todo mundo muito empolgado, nós já estamos ensaiando. E eu acho que isso tem a ver com o pertencimento. Os servidores sentem hoje que o Arraial faz parte do seu calendário anual. E nada mais a ver com o pertencimento do que participar. Então esse ano teremos a quadrilha dos servidores. Os ensaios para a quadrilha dos servidores da casa estão acontecendo na quadra da creche Escola Sementinha. O Arraial da Assembleia é aberto ao público e começa na próxima quinta-feira, 20 de junho, e vai até o dia 23. A apresentação da quadrilha dos servidores será no sábado. Se depender dos ensaios, eles vão fazer bonito no palco do Arraial da Assembleia. E representantes da diretoria-geral da Lema, Gedema, Gabinete Militar, se reuniram com as pessoas que vão comercializar os produtos nas barracas que estão sendo montadas para o Arraial da Lema. Os vendedores tiveram orientações sobre a logística dos trabalhos e sobre o sistema de segurança nos dias de festa. Esta foi a primeira reunião com os representantes de barracas que irão comercializar comidas e bebidas no Arraial da Assembleia Legislativa, evento que acontecerá de 20 a 23 de junho no estacionamento da sede do Parlamento Estadual. A reunião foi coordenada pela diretoria-geral da Lema, em parceria com o grupo de esposas de deputados do Maranhão, Gedema, e com o gabinete militar da casa. É o momento que a gente começa a unificar as nossas ações para o nosso Arraial, que vai ser de 20 a 23 de junho aqui na Assembleia Legislativa. E a gente quer fazer uma grande festa com muita alegria. E para isso que é importante unir todos aqueles que vão participar, para que todos possam fazer o melhor trabalho. 11 barracas serão montadas no Arraial deste ano. O gabinete militar será responsável pela segurança do evento. Os vendedores vão passar ainda por um treinamento de prevenção e combate a incêndios. Vai ter o treinamento com todos os barraqueiros, vai ter extintor de incêndio em cada barraca. Então há preocupação por parte com relação ao incêndio que pode ocorrer, mas também nós temos a questão do acesso de pessoas até a Assembleia Legislativa. Os vendedores do programa Mais Renda também vão participar do evento. Dez carrinhos poderão comercializar lanches no Arraial. A gente está trazendo mais uma vez a parceria com a Assembleia, o programa Mais Renda, que é um programa do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, para que a gente possa ajudar a trazer os beneficiários para que eles possam ter mais renda nesse São João. Dona Erinalda sempre participa do Arraial da Assembleia Legislativa com a barraca do Centro Beneficiente Nossa Senhora da Glória, que vende comidas típicas. Ela destacou a importância da reunião pré-evento. Para nós é de suma importância essa participação nessa reunião, porque aqui é que nós vamos alinhar o que vai ser servido, os preços, a forma de trabalharmos, a organização. Então isso é muito importante e fundamental para o sucesso do Arraial. Durante a reunião também ficaram alinhadas as informações sobre estacionamento e o sistema de segurança do Arraial. Nós passamos todas as orientações referentes ao nosso acesso, entrada, saída, aonde os barraqueiros vão estacionar, os carros que irão dar o apoio nessas barracas. Enfim, passamos todo um cenário onde vai ser utilizado por esses barraqueiros. E no clima do São João, o programa A Café com Notícias, apresentado pela jornalista Helda Borges, recebeu o nosso colega, o jornalista Joelson Braga, que você vê em várias matérias aqui na nossa programação. Ele, que é compositor e também cantador do Boi Nina Rodrigues, falou sobre a agenda de apresentações no mês de junho, entre elas, o passeio náutico, que acontece no próximo sábado, com um repertório todo voltado para o período junino. Joelson Braga, compositor e cantador do Boi de Nina Rodrigues, participou do Café com Notícias da TV Assembleia, apresentado por Helda Borges. Ele estava acompanhado por Cláudio Ribeiro, também cantador do Nina. O Boi começou a agenda de 2024 em março, com apresentações por todo o Maranhão. Nossa agenda começou desde março, e aí vai até julho, só para ver a ideia. Muita coisa boa, o Nina Rodrigues preparou um grande espetáculo para todo mundo que vai usar raiar e do Maranhão. Durante o programa, além da trajetória do Boi de Nina Rodrigues, Joelson Braga divulgou outro projeto que virou sucesso na temporada junina. Com uma carreira musical consolidada, Joelson Braga conduz há anos um dos mais tradicionais passeios da capital. É o São João a bordo, que faz uma viagem pelo litoral de São Luís, com paisagens de tirar o fôlego e as mais belas toadas. O grande lance é esse, você vivenciar o São João, olhando o São Luís nesse ângulo diferente, porque você está dentro de uma embarcação, com muita música, com muita gente, muita alegria, e você olha São Luís de outro lado. É incrível, é a terceira edição que a gente faz, e quem já foi, sempre pede para a gente repetir, porque é muito legal, é muito interessante. E com esse sol bonito que São Luís faz, que vai fazer nesse sábado, com certeza, que não vai ter chuva, vai ser muito bacana, e claro, com a participação de vocês. No Balanço da Amarela, o passeio náutico é regada a um rico repertório junino, chote, forró, surpresas musicais, dança e muita alegria. Um percurso imperdível. Então, fica a dica, neste sábado, 15 de junho, tem São João a bordo com Joelson Braga. Nosso interesse é levar diversão nesse sábado, para quem for participar do passeio náutico, e você pode entrar em contato com a Brito Turismo e reservar a sua vaga. Está aí uma ótima pedida para o fim de semana. E hoje no Arte do Mará, você vai ver o trabalho de um casal de artesãos, que se dedica na confecção de elementos típicos do nosso São João. Ele, responsável pelas esculturas, pintura. Ela, pela montagem de cada peça. Trabalha em parceria que começou no ateliê e faz parte da vida de Luiz e Patrícia há vários anos. Casados, a dupla divide as tarefas e conquistas da produção do artesanato, voltado para a cultura maranhense. O trabalho que começou com os blocos tradicionais de São Luiz foi crescendo, se diversificando, e hoje também oferece produtos para o ano inteiro. Inclusive com foco em elementos típicos de grandes festas, como o São João, com personagens tradicionais como o Kazumba. Patrícia revela que a paixão foi tão grande que deixou a carreira do magistério para se dedicar exclusivamente à arte. Comecei há 16 anos, logo após o casamento, né? Casei com artesão e eu fui começando a ver ele trabalhar, aprendendo, gostando, era professora. Aí comecei a sentar para fazer aquela ajuda rápida. Depois eu fui percebendo que eu gostava de fazer aquilo, né? E fui cada vez mais me interessando, quando de repente eu já era uma artesã. Já Luiz conta que o envolvimento dele com a cultura e o artesanato começou bem antes, ainda criança, por influência do pai. Foram vários anos de trabalho, até mesmo em escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Quando eu iniciei essa minha história, era como intérprete de carnaval. E passei em várias escolas de samba, em blocos. E daí tomei a aptidão através de um bloco chamado Turma do Saco. É um bloco lá do Codozinho, do centro, né? Que sempre teve a necessidade de fazer adereços, alegoria. E a gente foi tomando gosto pelo trabalho. Trabalhos de outros colegas, que você, de tanto ver, de estar naquele envolvido, você vira um ferreiro sem querer, um carpinteiro cenográfico e assim vai, né? O resultado de anos de experiência e de aprendizado são peças que chamam a atenção pela técnica. Há preocupação com cada detalhe. O colorido que dá vida a cada obra que passa a ter um significado único. Além de fazerem parte da decoração de feiras e grandes eventos, como o Carnaval e São João, as obras também podem ser encontradas em lojas no sistema colaborativo com outros artesãos da cidade. Com o artesanato, a gente formou, há cinco anos atrás, grupos de artesãos. Nós somos, em média, 16 a 18 artesãos. Trabalhamos um sistema colaborativo, onde nós custeamos toda a loja, desde o pagamento da energia, a compra dessa cola. E nós tiramos o plantão, não temos funcionário. Diversidade e valorização da cultura do Maranhão que atraem a atenção, geram renda e reconhecimento também. Hoje em dia é satisfatório. A gente consegue acordar e dormir pensando nos trabalhos que a gente faz. Porque cada trabalho que a gente faz é um desafio pra gente. Quando eu quis, tu não disseste Dejeitaste o meu querer Agora tu quer voltar O F2 fica por aqui. Uma ótima noite pra você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri